Uniforme infantil é aqui na 68 com preço que só eles têm a qualidade. Dá uma olhadinha quantos tipos de camisetas, todas as cores, pra garotada ficar enlouquecida de roupa nova pra correr. E tudo em quatro vezes sem juros. Vem conversar com o Kevin, vem aqui é comprar agora.